Eu vou convidar a professora Flávia, que ela vai falar um pouco dessa apresentação. Nós temos aqui bailarinas do Grupo 5, primeiro ano e segundo ano. Então a professora Flávia vai atuar um pouco desse trabalho e depois convidar as bailarinas. A gente vai apresentar três biografias. A primeira é onde a maioria dos passos mesmo tem o ensino para elas e as duas são as que a gente faz na aula. A nossa próxima apresentação é a dança do Alecrim. Alecrim, vem! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem se espremerado. Boa! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem se espremerado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil. Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. Vivi alegre no seu lar, no seu lar. Mais uma frente, pera mar, muito mar, muito mar. Mais uma frente, pera mar, muito mar. A dor venceu a rosa aqui, bem assim, bem assim. A dor venceu a rosa aqui, bem assim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem se espremerado. Não há de acordar jamais, nunca mais, nunca mais. Não há de acordar jamais, nunca mais. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. Um dia vem o belo rei, belo rei, belo rei. Um dia vem o belo rei, belo rei. Que despertou a rosa aqui, vem aqui. Vem aqui, que despertou a rosa aqui, vem aqui. Obrigado.